A mulher que não teve o nome divulgado foi encaminhada à unidade de pronto atendimento por agentes do SAMU perto da uma hora da madrugada desta segunda-feira. Ela estava com um ferimento no rosto, provocado por um disparo de arma de fogo. Os policiais militares foram chamados e vieram até a unidade de pronto atendimento e conversaram com a mulher. Ela contou que foi atingida quando estava em um carro com dois homens passando em frente a uma residência e informou o local indicado. Os policiais foram até o lugar e encontraram dois primos. Um deles confirmou ter atirado na mulher e apresentou a arma, uma espingarda calibre 22, equipada com luneta e silenciador. Na casa, os policiais também encontraram diversas munições. Os dois homens que estavam na casa, arma e 264 munições, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil, que agora vai instaurar o inquérito e investigar os fatos. A mulher vítima da tentativa de homicídio não corre risco de morrer.